Não há outra forma a vida Igual ao amor de mãe Vocês comigo! Mãe querida, mãe querida O melhor que a gente tem Não há outra forma a vida Igual ao amor de mãe Que Luís de Cães possa dizer Que ainda tenho um fio nasci Que Luís de Cães possa contar Todo o seu verão se for chegar Graças a Deus que tenho ainda Carinhos teus, minha mãe Mãe querida Por dois alunos de Deus Com licença Duas palavras cheias de razão Mãe querida, mãe querida O melhor que a gente tem Não há outra forma a vida Igual ao amor de mãe Mãe querida, mãe querida O melhor que a gente tem Não há outra forma a vida Não há outra forma a vida Igual ao amor de mãe Deveia ser, mãe querida Deve ser, mãe querida Todos os dias sem ninguém saber Santa Mãezinha, nossa querida Abençoada, mãe querida Mãe querida, 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 mãe querida E agora vamos ter aqui um sorteio maravilhoso. Vai sair um carro de linhas. Chegou a hora da verdade. É isso, já voltamos.